Fala, galera! Chegando aí para mais uma novidade, que é o resumo semanal do Corrida Perfeita, aqui no YouTube, agora em vídeo. Vamos nessa! Vem! E aí, Thiago! Beleza? E aí, Sr. Carlos! Mais conhecido como Farofa, né? Eu vou chamar de Farofa, o que é mais chato, né? Pode chamar, tamo em casa. Belezinha? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Que bom. Novidade na área aí. Novidade na área. A gente tem o nosso resumo semanal das novidades do Corrida Perfeita, do mundo da corrida, o que é mais? Tudo o que está acontecendo aí. Conteões que a gente divulga, né? Coisas que estão acontecendo na nossa plataforma. Farofa trouxe essa proposta desse resumo que a gente já fazia por e-mail, para quem recebe nossos e-mails, né? E ele trouxe essa ideia de a gente fazer por vídeo, eu achei bem interessante. E uma oportunidade também de a gente estar mais próximo do nosso cliente, né? Principalmente, né, Farofa? Exatamente. Para quem está com a gente já ter acesso mais próximo e mais rápido do que a gente está produzindo, construindo para a plataforma aqui no Corrida Perfeita, para o nosso produto. E para quem também não é nosso cliente ainda, eu fico convite para fazer parte do Clube Corrida Perfeita, ficar sabendo do que está acontecendo e entrar com a gente nessa jornada de treinamento aí mais segura e saudável, né? É isso aí. Então, para começar, se inscreve, dá o like, né? Vem participar disso aqui, que toda semana a gente vai ter novidade aqui no nosso canal, com esse resumão semanal. Vamos começar? Para não perder os resumos e também não perder os outros conteúdos, né? É, vamos começar aqui. Isso é importante. Vamos lá. Vamos lá. Novidade no Corrida Perfeita, na plataforma. A gente tem aqui, já está rodando um tempo, já tem a galera ganhando dinheiro, economizando, que é o cashback do Corrida Perfeita, né, Thiago? Exatamente. Fica aí para a galera, como é que funciona. Exatamente. Agora a gente lançou, entre dezembro e janeiro, em parceria com a plataforma LeCupon, um aplicativo exclusivo só para clientes do Corrida Perfeita, tá? Cabe ressaltar isso, é para quem é assinante do nosso clube, não importa, é o formato, onde você tem acesso a centenas de estabelecimentos, sejam físicos ou online. Online tem muita coisa boa, né? Na área de esportes, por exemplo, né? Tem Centauro, Netshoes, enfim, várias empresas, onde você, além de ter descontos exclusivos nessas plataformas, nesses estabelecimentos, você também tem um cashback, uma possibilidade de cashback a depender do parceiro. E esse cashback, o que a gente faz com ele? Quando você gera esse cashback, você pode usar ele economizando na sua assinatura. Então, você pode abater da sua assinatura o cashback que você gera na plataforma. Isso está muito legal, tem muita coisa boa lá e é de tudo, não é só ligar à área esportiva. Tem alimentação, tem posto de gasolina, farmácia. Eu usei ontem, eu usei ontem. Tem Zé Delivery, quem quer tomar uma cervejinha. Eu usei Zé Delivery. Aí, ó, estou sabendo, estou sabendo. Então, é um negócio bem legal, se você não é, se você já é nosso assinante, na verdade, não ativou ainda, se você for um assinante anterior a dezembro, você já tem o cadastro lá, é só procurar o aplicativo Cashback Clube Corrida Perfeita e ativar esse cadastro. Se você é posterior, provavelmente você recebeu um e-mail convidando para registrar o seu interesse e a gente liberar o seu cadastro. Qualquer coisa que estiver recebido, não viu nada, não funcionou, entre em contato com o nosso atendimento financeiro que a gente vai resolver isso para você. É só entrar lá no site e mandar aquela mensagem. Exatamente. Então, procura por Cashback Corrida Perfeita nas plataformas, tanto na Android como na Apple, que é um aplicativo separado, por enquanto. O nosso objetivo muito em breve é ter tudo dentro do nosso aplicativo, mas por enquanto é um aplicativo separado. Falando em aplicativo, está chegando, né? A nossa nova app está para sair. Estou fazendo os testes, fiz testes nela esse final de semana, inclusive, treinando com ela. O que a gente fez? É importante dizer isso. Muita gente fala das dificuldades que às vezes tem com o aplicativo. A gente construiu uma plataforma em 2020 para 2021, utilizando uma tecnologia que começou a pessoa ficar defasada em relação à atualização, diante das exigências da Apple, da Android, principalmente da Apple. A Apple dá trabalho para caramba para a gente. Falando, é possível. É complicado o negócio. E aí a gente decidiu reescrever do zero o aplicativo, tanto para parar de ter problemas com essas atualizações, quanto para ele ficar mais preparado para as novidades que a gente quer implementar. Novidades como o treino pelo GPS, enfim, várias coisas que a gente tem para fazer aqui. Está bem legal. Então, a gente está renovando o design também, inclusive, aproveitando essa oportunidade. Então, talvez o editor vai soltar aqui em algum lugar para você dar uma olhadinha aí no como a app está ficando. Estamos na fase final de testes. Os próximos dias aí, as próximas semanas, a gente espera que ainda em fevereiro a gente comece a liberar para os clientes terem acesso a um novo aplicativo e vai mudar muita coisa, vai melhorar muito. Então, é uma grande novidade que a gente tem para os próximos dias, para essa nossa fase aí de muitas melhorias que a gente quer implementar. E, além do aplicativo, semana passada a gente teve um evento que aconteceu quarta-feira, quem estava ansioso que esse negócio acontecesse, que foi a rodada de investimentos na CapTable. Isso. E que tem a ver com o aplicativo também, né? Convido aí o pessoal para ser sócio do Corrida Perfeita. É, você pode ser sócio do Corrida Perfeita. Não sei se você está sabendo disso, se acompanhou essa novidade. Tem a ver com o aplicativo, porque nós decidimos, esse ano, fazer um investimento na nossa plataforma, tanto para evoluir ela mais rápido, trazer melhorias para nossos clientes de forma mais acelerada, quanto para também amplificar um projeto que a gente começou ano passado, que é o Clube Corrida Perfeita Personal, onde você se conecta a um treinador do Corrida Perfeita e você vai ter um contato direto com ele. Ou seja, diferente do nosso plano essencial, onde você demanda o atendimento no WhatsApp dos treinadores que estiverem disponíveis, no plano personal a gente conecta um treinador preparado por nós, mas adequado ao seu perfil para te acompanhar um a um na sua jornada, uma assessoria individualizada mesmo, com um único treinador. E a gente não tem uma plataforma própria para ele ainda, né? A gente usa uma plataforma norte-americana chamada Training Peaks, quem é nosso cliente do personal sabe que a gente usa ela. É uma plataforma muito boa, mas não é nossa e não nos permite fazer as melhorias que a gente quer fazer. E tecnologia, né? Para fazer algo novo do zero exige muito investimento e para a gente fazer algo rápido, que a gente entregasse o quanto antes uma solução melhor e levasse mais alunos para o clube personal, a gente decidiu abrir uma rodada de investimento, onde qualquer pessoa pode ser sócio investidor do Corrida Perfeita, pelo meio dessa plataforma captable.com.br você pode acessar, é um tipo de investimento regulado pela CVM, a mesma instituição que regula as bolsas de valores no Brasil, onde você pode a partir de mil reais se tornar sócio do Corrida Perfeita e com que objetivo, né? O que eu ganho com isso, além de ajudar o Corrida Perfeita a desenvolver sua própria plataforma a melhorar ela. No futuro, o Corrida Perfeita passando por um processo de liquidez, por exemplo, vem uma grande empresa e adquire parte da gente ou investe na gente, é um valor futuro, né? Com o nosso crescimento. Você que é sócio, você que se torna sócio investidor, você vai ter a oportunidade, ocorrendo esse evento de liquidez, de ter um lucro. Ou seja, o Corrida Perfeita hoje vale X, aí daqui a três anos ele vale X vezes 5. Você, num evento de liquidez valendo X vezes 5, você vai ter um retorno. É um investimento em startup, né? Então, resumindo, nós somos, desde 2019 para 2020, assumimos uma veia de startup, né? Investir em tecnologia, em plataforma própria. E a partir disso, você pode investir nessa startup que é o Corrida Perfeita hoje, assim como esse investimento também famoso em diversas outras frentes. E tem essas plataformas hoje chamadas de ActiCard Funding, onde qualquer pessoa pode ser investidor. Não só do Corrida Perfeita, mas de várias empresas aí que são abertas. Tem um monte de empresas lá. É, várias plataformas que são abertas, não só a CapTable, que fazem esse tipo de investimento. Se você quiser saber mais, acessa lá, captable.com.br, devemos deixar o link na descrição também. Enfim, é isso. Qualquer pessoa hoje, a partir de R$1.000,00, pode ser nosso sócio. Muito massa, né? Então, aqui é o meu sócio, aqui que está atrás do vídeo também já é sócio. Agora, ela está investindo. Qualquer dúvida também, entre contatos. Até o momento que a gente estava gravando esse vídeo, a gente estava com 60% quase das cotas reservadas, porque é um limite. A gente está abrindo a empresa toda para investimento, né? Só um pedaço. Então, quem tiver interesse mesmo, tem que ir lá e reservar logo, ver as informações, todos os detalhes, tirar as dúvidas que tiverem lá no site. Tem um grupo de WhatsApp só para isso. Eu estou lá nesse grupo, enquanto CEO da empresa, para tirar todas as dúvidas de ordem do negócio. Enfim, entra lá e tira as dúvidas com a gente, que tem tudo detalhado. Beleza. Então, vamos aqui. Vamos agora para o que rolou durante a semana nas nossas redes, né? Tem muita coisa legal que a gente está fazendo. E a primeira coisa que a gente está fazendo, que eu vou falar agora... Contigo. São onde correr na sua cidade. Então, a gente soltou, acho que já dois ou três posts de, acho que Brasília e São Paulo e Fortaleza, se não me engano. Fortaleza saiu já também? Já está para sair. Eu quero ver isso, porque eu corro em Fortaleza de vez em quando, vou para lá às vezes. Então, tem a lista, assim, dos melhores lugares para correr na sua cidade. E aí, eu queria pedir para você, cara, que está assistindo, coloca nos comentários aqui a sua cidade, onde é que você corre e tal, para a gente poder, pô, também, ter todas essas informações lá no nosso site e ajudar quando a galera viaja, ou aquele cara que quer começar a correr, né? Então, assim, aqui o de Brasília foi fácil, porque a gente é daqui, né? De São Paulo. O Renan, que também da nossa equipe, ajudou. Mas a gente quer botar o Brasil inteiro. Imagina, você entrar num lugar lá que tem todas as cidades, onde é que pode correr, quais são as características, se é no asfalto, se não é. Então, fico aí aguardando vocês participarem e já ajudarem. Onde é que está isso mesmo? Só lembrar. Está no nosso blog, né? Nosso blog, corredaperfeita.com. Aí tem lá, você vai achar. Dicas grátis, né? Isso, tem umas dicas lá. Ou ir lá direto, corredaperfeita.com.br blog, né? Isso. E eu acho legal muito essa proposta que a equipe teve, porque atende a duas necessidades, né? Imagina, o Brasil é um país muito grande, onde as pessoas mudam muito de cidade, né? A pessoa chega num lugar novo, é corredor, ela quer se integrar ali com aquele ambiente. Viajando, né? E o segundo ponto é justamente a viagem, né? Está viajando a passeio, a trabalho. Eu sempre já passei por isso, viajando a trabalho muito. Onde eu vou correr aqui, onde eu estou, né? E, às vezes, eu tinha que olhar no mapa, pesquisar, né? Aqui é um lugar bom de correr, será não? Cara, com a ideia dessa de uma listinha bem organizada já e com informações bem relevantes, você já pode entrar lá e ver. O cara, antes de viajar, ele já entra lá, já escolhe o hotel perto de onde ele quer correr. Tipo isso. Você já fez isso, tá? Já, com certeza. São Paulo mesmo adora ficar perto do Ibirapuera ali, porque, pô, bom demais ali correr lá, né? Semana passada, a gente teve uma live muito legal com a Deise, que ela é da Ciência do Exercício. Instagram bem forte aí. E sobre quem pegou a Covid e agora, como é que faz? Eu posso voltar a correr? Como é que você se prepara, né? Pra retornar, né? Pra se retornar. Então, como a gente teve muitos casos, achei a live muito interessante. Eu acho que a galera podia tentar com... Eu tava conversando com o Thiago agora mesmo, ele tava falando que fez um treino. Eu tive corrida a Covid há duas semanas, corrida a Covid. Tava retornando hoje e achou os batimentos dele muito elevados. Não sei se tem relação com a Covid, mas é bom todo mundo ficar atento, né? Também procurar um médico, se é necessário. Mas, pô, tem muito conteúdo, tem muita informação relevante. Ela conversou com o Andrei. É muito legal. O link vai estar na descrição aqui, mas tá no nosso Instagram e tá na plataforma. É, porque o nosso cliente, essa live ficou aberta também, né? Por conteúdo de utilidade pública, digamos assim. Mas também tá lá na nossa plataforma, lá nas aulas extras, pra quem é cliente. Muito importante. Procure ajuda médica, acho que acima de tudo. Mas vale conferir as informações da Deise. Ela é doutora em ciência do esporte, né? Então, ela estuda muita parte científica, que entende muito do assunto. Tá acompanhando a questão da Covid desde o começo. Tem informações de muito valor lá e é importante, mesmo que você não tenha passado pelo contágio agora recente, né? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque é muito importante aí retornar com saúde, né? Atividade física, mediante de um problema como esse. Mesmo não tendo tido aí sintomas mais graves. E aqui, Thiagão, toda semana a gente vai tentar trazer um pouquinho de motivação pra você que tá querendo voltar a correr, ou que tá querendo melhorar, ou que tá querendo alguma coisa. Então, toda semana a gente vai trazer um depoimento pra vocês. De clientes que tiveram resultados, né? De clientes nossos que tiveram resultados e também de objetivos conquistados, assim, né? Coisas que nos motivam, né? É muito legal você ver, às vezes, que um resultado de alguém aí que tava numa situação parecida com a sua, te colocou numa rota de motivação, né? E aí, hoje, é a da Rosane, né? Ela é a nossa aluna. E ela mandou pra gente aqui, né? Bom dia, depois de cerca de três meses treinando com vocês, hoje fiz meus primeiros oito quilômetros da vida. Nunca imaginei atingir essa distância com tranquilidade. Se eu não estivesse seguindo quase a risco os treinos, alongamentos e fortalecimento, pensaria em milagre. Tudo de bom e parabéns na Corrida Perfeita. Vocês são demais. Show de bola, cara. E é muito legal você ver que a parte final dela falando de seguir o que tá sendo passado, né? Eu gosto muito de falar quando chegam depoimentos, principalmente no começo do Corrida Perfeita que eu respondia muitos depoimentos, é que, cara, a gente agradece esse prestígio, né? Essa confiança que as pessoas depositam na gente, mas eu gosto de falar sempre. Parabéns a você que decidiu acreditar e aplicar, né? Porque se você pega um conhecimento, uma informação, um serviço que tá aí à sua mão, que é bom, que as pessoas têm resultado, mas você não faz, não vai funcionar, né? Então o fato é que o exemplo dela mesmo é um exemplo de quem aplicou ali tudo que foi colocado, que não é nada de complicado, exige dedicação, disciplina, é claro, mas é possível, acessível a todos, poxa, ela teve resultado, né? É. E é muito legal pra gente ver esses depoimentos que chegam pra gente de forma recorrente, né, o Farof? A gente tem até um canal lá na nossa ferramenta de comunicação da empresa, onde a gente compartilha isso, até internamente, porque é muito importante nós estarmos sempre conectados com a nossa missão, né? Então esses depoimentos mostram que a gente tem um trabalho sério, um trabalho relevante e se você tem depoimentos pra passar pra gente de resultados que você teve, sendo nosso cliente... Independente da sua conquista também, né? Independente do que seja, comecei a correr, eu parei de andar e comecei a conseguir correr 5, 10 minutos, enfim, não importa o que seja, manda pra gente no Instagram, no e-mail, qualquer lugar que você quiser mandar, a gente vai receber e vai ficar muito feliz e quem sabe a gente divulga aqui tanto nas nossas redes sociais como no nosso resumo aqui agora em vídeo e também quem recebe por e-mail, né? É, isso aí. Vamos pras notícias das provas que aconteceram aí? Na verdade, eu só peguei uma prova esse fim de semana. Uma prova grande, né? As pessoas estão voltando. Ainda bem. Galera, manda aí nos comentários também as provas que vão acontecer, que vocês vão fazer, que vocês almejam. Que a gente também, além de ter onde correr nas cidades, eu também quero que a gente enalteça as provas pra que quanto mais pessoas fizerem provas e correrem, melhor pra todo mundo. É uma excelente ferramenta de motivação, né? A prova acho que é a maior ferramenta de motivação pros corredores, na verdade, pro treinamento. E agora tá tudo voltando, vamos prestigiar as provas. Acho que a gente tá vivendo um momento... Claro que cada cidade tem sua peculiaridade, sua situação, mas no geral podemos dizer que estamos começando a entrar numa rota aí de momento mais tranquilo e mais seguro em relação à questão da pandemia. Então vamos incentivar as provas aí, participar, principalmente você que tá vacinado, tá tranquilo. Vamos participar das provas e incentivar esse mercado que é muito importante pra gente, pra recuperação da economia e recuperação do nosso esporte, né? Como um todo. A gente ter provas aí de forma recorrente no Brasil. E qual foi a prova que rolou aí? Como hoje é segunda, né, que tem o Medal Monday, não tem isso? Rola um negócio desse jeito. É, aí então vamos sempre trazer nas segundas-feiras algumas provas que rolaram aí, que tava... Pelo menos as mais conhecidas, né? Esse final de semana eu peguei a minha Maratona Internacional de São Paulo, né, que a largada foi ali no Pacaembu. E eu não peguei dados de quantas pessoas participaram também, não sei nem se a galera tá soltando isso, como é que tava. Mas a Andréia Aparecida ganhou no Feminino na Elite com um 18-14. Então, o quê? Uns 3,42 de pace isso aí. Rapaz, sou bom de conta assim, não. É por aí. Só sei dos que eu já fiz. É por aí. Forte. O Samuel Nascimento ganhou no... Masculino. No masculino. Com uma hora 5,58. O Samuel conheço, eu sigo ele no Instagram e eu sei que ele já correu mais forte que isso aí. Mas ele chegou... Tem que ver como é que é a prova lá, também, da Tima Tia, esse dia pesado, né? Ele chegou chegando, ele chegou, eu vi o vídeo da chegada dele, ele chegou... São Paulo, não sei essa prova, mas tem prova com muita atimetria lá. Samuel jogando muita prova, Samuel muito bom. Legal. Eu não sei. Legal. E sobre essas provas especificamente, essa especificamente, a gente teve um monte de alunos, né? Talvez rolei na edição e os alunos que compartilharam histórias com a gente. Eu lembro do Elton, do Daniel Francisco, de Minas. O Elton tirou uma foto com o Samuel. Foi? Legal, legal. Tá no Instagram. Tinha um monte de alunos no nosso, galera. Foi muito massa. Você que teve na prova aí, compartilha como é que foi e tal. É bem legal a gente ter esse movimento dos nossos alunos aí nas provas. E agora, essa semana, a gente vai estar lá, o Andrei vai correr com um aluno. Aonde? Na meia das pontes de Brasília, aqui na Ponte JK, uma prova linda. Prova famosa. Ano passado você fez, né? Foi em julho. Chegou com a Neném. Chegou com a Neném no colo. Essa prova é maravilhosa. Ela tem um visual muito bom. Uma prova... Não é uma prova muito rápida, mas também não é uma prova difícil, né? Ela é uma gangorrinha, mas não tem, assim, subidas absurdas, não. Mas também não é plana, né? Não, não. É igual uma B-Site aqui, que é uma delícia, né? Uma gangorra com altimetria leve, eu diria. É uma prova bem legal. Ela é desafiadora, mas, assim, bem acessível. O clima sempre é bom nessa época. Oi, convido bastante a galera que quiser vir pra Brasília e fazer a meia das pontes. É uma prova que merece mais divulgação. Meia Maratana das Pontes. Semana que vem a gente vai falar, pra também falar como é que foi. Dia 20, agora é 20, né? Próximo domingo? Dia 20, domingo. Brasília, a prova, quem for de perto, estiver por aqui, participa ou vai lá assistir. Se não puder agora, se programa pra próxima, que é uma prova realmente que vale a pena. A Brasília tem uma estrutura muito boa pra vir participar da prova. E manda aí também, né? Reforçando, manda aí sua prova, onde é que vai acontecer. O que vai ter de bom, o que você vai fazer. Que a gente quer saber também o que tá rolando aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Todo mundo, temos clientes aí no mundo todo, cara. Todos os continentes tem algum cliente do Corrida Perfeita. Alguns bocados, né? De brasileiros que moram fora, os portugueses também mandam um abraço. Tem até treinador que mora fora. Exatamente. Então, sim, é gente no mundo todo aí com a gente. Então, mandem pra gente o que tá acontecendo aí nos cantinhos de vocês, né, Farof? Tomara que esteja tendo prova pra todo mundo também, o mundo inteiro. Mais alguma coisa aí, meu jovem? É isso. Fechou por hoje? Fechamos o primeiro. Primeiro resumão em vídeo, né, galera? Vamos pra cima. Boa semana pra todo mundo. Um experimento inicial. Esperamos continuar com ele aqui, que vocês gostem. Coloquem aqui a opinião de vocês também nos comentários, o que vocês acharam. E fica aí o convite pra acompanhar os próximos, principalmente você, cliente, que tá próximo da gente e acompanhar as novidades que nós estamos preparando pra vocês na plataforma, nos nossos serviços, enfim, tudo que a gente tá fazendo aqui de novidade, beleza? E se você não treina com a gente no Corrida Perfeita, como é que é? CorridaPerfeita.com ou vai direto no CorridaPerfeita.com.br e conheça lá o nosso serviço. Tem o serviço econômico, onde você faz um acompanhamento ali mais individualizado mesmo, com um alto acompanhamento, mas tem os treinadores ali que montam o seu treino e ficam disponíveis pra tirar dúvidas sempre que você tem. E tem o clube personal, que é uma assessoria individualizada mesmo. Um treinador vai ser designado de acordo com os objetivos que você colocar, com o seu perfil, e ele vai te acompanhar individualmente de acordo com o plano que você contratar. Então temos serviços aí completos, né? Não só o treino de corrida, mas fortalecimento, educativos, orientações ali, uma parte técnica com o Andrei, enfim, é um serviço, é uma assessoria que a gente considera completa mesmo pra você ter uma evolução segura e saudável na corrida. Tem muita gente conosco e a gente tá pronto pra receber mais pessoas como você, que quer treinar de forma segura e saudável. Beleza? Fechou então? Valeu, galera. Até o próximo. Boa semana pra todo mundo. Boa semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri